E algumas semanas atrás nós vimos uma pré-eleção de pré-jogo e o Rogério Senna dizia para os atletas do Bahia que o objetivo do clube, na pior das hipóteses, seria conseguir uma Sul-Americana neste ano para jogar, classificar na Sul-Americana este ano para jogar o torneio em 2024. Naquela altura, apenas até o 13º colocado poderia chegar na Sul-Americana, já que o São Paulo tinha vencido a Copa do Brasil e abriu mais uma vaga, né? Pois é, no último sábado, o Fluminense venceu a Libertadores da América e mais uma vaga foi aberta, a 14ª vaga, né? Ou seja, se você ficar, aliás, a 14ª vaga não, o 14º colocado do campeonato, né? Então, se você termina o Campeonato Brasileiro este ano na 14ª colocação, você vai para a Sul-Americana. E adivinha qual é o time que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está na 14ª colocação? Exatamente, o Bahia. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Segundo vídeo que eu estou gravando com a luz do dia, né? Porque a janela está aí aberta, as persianas estão abertas, então eu estou economizando, economizando aqui uma energiezinha. Já que, digamos assim, o formato aqui do canal está diferente, né? Eu mudei a mesa, já que eu vou dar uma organizada aqui no cenário mais para frente, tá? Bom, olha só. Voltando ao que interessa. Rogério Senne fez uma pré-eleção há umas semanas atrás, falando para os jogadores do Bahia de que, sim, pelo Campeonato Brasileiro, o objetivo do clube este ano seria, pelo menos, uma Sul-Americana, né? E aí, o que é que acontece? Os deuses do futebol, eu acho que estão querendo ajudar o Bahia, né? Primeiro, o Cruzeiro perde no Internacional e não passa o Bahia na tabela. Porque, nesse momento, o Bahia está com 37 pontos e o Cruzeiro manteve-se com 37 pontos, né? Se o Cruzeiro tivesse vencido o Internacional, iria a 40 e o Bahia cairia em uma posição e estaria fora, momentaneamente, da Copa Sul-Americana. Olha só aí a tabela do oitavo até o décimo oitavo. Como você pode ver aí, o oitavo colocado é o Fluminense, campeão da Libertadores deste ano. E veja que o número 8 está em azul, não é? Aí você está vendo o número 8 e o número 10 em azul. Aí você vê o número 9, o número 11, o número 12, o número 13 e o número 14 em verde. Você vê o número 15 e 16 em cinza. E você vê o 17 e o 18 em vermelho, né? Então, galera, isso é muito simples. Os times que estão com o número azul já estão classificados para a Libertadores. Aqueles que estão com o número verde já estão, supostamente, hoje estariam classificados para a Sul-Americana. Os que estão com o número cinza, que é o Santos e o Cruzeiro, nesse momento, não vão para lugar nenhum. Nem vão para a Sul-Americana, nem são rebaixados. E os que estão da 17ª colocação para baixo em vermelho são os clubes rebaixados, né? Então, vocês viram aí que o Bahia, nesse momento, está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. E está tendo sorte. Está tendo sorte porque, no momento que eu gravo o vídeo, o Santos ainda não jogou. Esse vídeo está saindo bem cedinho de segunda-feira, né? Então, o Santos ainda não jogou. Vamos torcer para que o Santos também não faça pontuações, né? Porque se o Santos pontuar, mesmo que seja com um empate, o Santos vai a 38 pontos e passa a equipe do Bahia. E coloca o Bahia fora da zona de Sul-Americana, né? Então, vamos torcer que o Santos perca, né? Não sei com o que o Santos vai jogar, mas o melhor seria o Santos perder mesmo. Assim, o Santos se mantém com a mesma pontuação do Bahia, mas fica atrás do Bahia por causa do critério de desempate, né? O Bahia, por exemplo, neste momento, tá? Tem 10 vitórias, o Santos também. O Bahia tem 7 empates, o Santos também. Só que o Bahia tem 15 derrotas e o Santos tem 14, né? O que é que faz o Bahia continuar na frente do Santos? O saldo de gols, tá, galera? Os dois clubes têm saldos de gols negativos. Só que, olha só, o Bahia, neste momento, está com saldo negativo de 5 gols e o Santos menos 19. Então, por isso que o Santos está atrás do Bahia na tabela de classificação, né? E, bicho, o Bahia vai ter que se orientar, tá? Tem que vencer jogos. Tem que vencer jogos. Se é que quer, pelo menos, segurar a Sul-Americana. E este ano, duas vagas estão caindo no colo do Bahia, né? Porque o normal é até a 12ª colocação do campeonato ter vaga para a Sul-Americana. Só que este ano, como o São Paulo venceu a Copa do Brasil e o São Paulo não está ali no G4, abriu mais uma vaga. E como o Fluminense venceu a Libertadores e não está ali no G4, abriu mais uma vaga também. Então, a 13ª e a 14ª colocação deste ano vão para a Sul-Americana no próximo ano. E aí, ó, o Bahia conseguindo uma vaga na Sul, calma, terminou o ano, vamos ver o que fez de errado, as contratações erradas, vamos dispensar, vamos emprestar, vamos trazer gente nova, porque aí sim eu acho que o Bahia vai querer correr atrás desse prejuízo e tentar vencer a Sul-Americana no próximo ano para dar para a torcida o primeiro título internacional do clube, né? Seguindo os caminhos do Fortaleza deste ano que chegou na final e quem sabe aí talvez o Bahia chegue na final da Sul-Americana no próximo ano e possa ser campeão, né? Claro, vai ter aí a briga do Fortaleza também, porque eu acho que o Fortaleza não vai nem chegar numa pré-Libertadores pelo brasileiro e vai ficar na Sul-Americana também. Então nós vamos ter dois times nordestinos, dois times brasileiros, né? Lutando por um título da Sul-Americana. Vamos ver até onde Fortaleza e Bahia irão, caso o Bahia vá para a Sul-Americana, porque eu tenho certeza que o Fortaleza já está na Sul-Americana no próximo ano, né? Vamos ver se o Bahia vai conseguir chegar, tá? Bom, deixa aqui teu comentário, hein? Deixa like, boa segunda-feira, te inscreve no canal, miséria! Tchau, galera! Tchau, tchau!